Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no segundo conteúdo de hoje, o primeiro vídeo sobre o Santos, vamos com o giro de notícias com as últimas informações do nosso peixão. Tem jogador machucado, será que vai melar uma possível venda? Tem jogador sendo vendido, tem um jogador maestro aí, que é bem cotado entre muitos torcedores que pode estar de volta, e também, claro, vamos falar sobre a novela Fábio Carilli. Vai ou fica? Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal, já vai chegando, deixando seu like, comentando o que você acha dessas notícias, o que você acha dessa história do Carilli, você prefere que ele fique, você prefere que ele vá embora. Compartilha esse vídeo, vamos junto aos 5 mil inscritos aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor Santista tem vez e voz, quero agradecer a todos vocês pela audiência, o crescimento do canal nas nossas lives, sempre a participação de vocês, ajudando muito no crescimento do canal, é assim, fico muito feliz que estamos criando uma comunidade muito bacana, e tem espaço para cada vez mais, vamos juntos aí, vamos tirar o Santos do buraco, vamos voltar para a primeira divisão, crescendo cada vez mais aqui a nossa comunidade aqui no nosso canal, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, participe aqui dos nossos vídeos. Quero começar falando sobre Joaquim, zagueiro que foi reserva no jogo contra a Chapecoense, e se o garoto Jair teve uma chance entre os titulares, o Jair deve manter, deve ser mantido, desculpem, no time titular, por jogo contra o Ceará. Isso porque o Joaquim, infelizmente, sofreu uma entorce no joelho esquerdo no treinamento desta quarta-feira, e foi cortado da viagem para Fortaleza, onde o Santos enfrentará o Ceará. O Santos já embarca para o estado do Ceará nesta quarta-feira, onde enfrenta o Vozão na sexta-feira. O Santos treinará amanhã em solo cearense, mas o Joaquim não vai viajar. O Santos informou que ele sofreu um entorce no joelho esquerdo e fará exames de imagem nesta quarta-feira. É claro que a gente torce para que não seja nada de grave, primeiro, porque nós não desejamos o mal para nenhum tipo de atleta. A profissão dos jogadores é jogar bola, e quando ele sofre uma lesão dessa natureza, ele fica muito, se for grave mesmo, se for uma lesão grave, o que a gente torce para que não seja, o atleta fica impedido, impossibilitado de exercer a sua profissão. A gente não deseja isso para ninguém, evidentemente, e mais ainda, quando a gente sabe que o Joaquim é o jogador que está com o pé fora do Santos já. Uma venda que deve estar encaminhada, acho até por isso que o Jair tem sido testado, foi testado, para que ele se prove, porque o Joaquim fatalmente sairá do Santos, e como a gente não sabe o status dessa eventual negociação, a gente sabe que tem muitas sondagens que chegam propostas ao Santos, se o Joaquim se machucar, pode ser que essa lesão inviabilize uma transferência. E todos nós sabemos que a venda do Joaquim vai ser importante, tanto para o fluxo de caixa, para a grana entrar nos cofres do Santos, como também para que o Santos tenha um pouco de recurso, o mínimo que seja, para se reforçar nessa janela que se abre agora, no dia 10 de julho, na próxima quarta-feira. Então, evidentemente, a gente torce para que o Joaquim não passe por nada grave, que ele se recupere o quanto antes, e que o Santos não fique ali sem a possibilidade de vendê-lo, porque não que eu queira me desfazer do Joaquim, mas temos todos os indícios de que o Joaquim não ficará no Santos, deve ser o jogador o primeiro a ser vendido para trazer recursos aí para o Santos. Quem também já foi vendido numa espécie de reviravolta, o lateral esquerdo, o Lucas Pires, que estava emprestado pelo peixe ao Cádiz da Espanha. O Cádiz chegou a fazer uma oferta para o Santos, tudo dava conta de que ele seria vendido ao Cádiz, mas no meio do caminho chegou o Burnley, equipe da Liga Inglesa, que foi rebaixada na Primeira Liga e caiu para a segunda divisão, e o Lucas Pires vai jogar no futebol inglês. O Burnley venceu essa disputa porque fez uma proposta mais atraente, mais sedutora ao Santos. Enquanto o Cádiz, que também caiu no futebol espanhol, então duas equipes que foram rebaixadas, ofereceu 1,5 milhão de euros, o Santos vende o Lucas Pires ao Burnley por 2,5 milhões de euros e ainda fica com uma fatia de uma eventual venda futura. Então as condições de negócio para a saída do Lucas Pires foram mais vantajosas ao Santos e por isso que ele vai ao Burnley da Inglaterra e não ao Cádiz da Espanha. Eu até era simpático a ideia do Lucas Pires ser reaproveitado, mas com a chegada do Souza, que já se destacou no jogo contra o Juventude, com a possibilidade do Santos desenvolver o Souza e com essa proposta vantajosa que gira na casa dos 15 milhões de reais, mais essa possível bonificação no caso de uma futura venda, acho que o Santos faz um baita negócio. Lembrando que o Lucas Pires chegou ao Santos de graça, vindo do Corinthians ali, perto, ainda nas categorias de base, então o Santos tem uma lucratividade milionária com esse jogador, é claro que tem um investimento com salários, etc e tal, mas é uma venda que vem num momento decisivo, tá bom? E por falar em vendas ainda, dinheiro entrando, dinheiro saindo, o Santos pagou a segunda parcela pela compra do Jean Lucas, que o Santos adquiriu junto ao Mônaco da França no ano passado, naquele pacotão de reforços desesperado que a gestão do pior presidente da história do Santos fez, aquele pacotão, para tentar salvar o Santos do rebaixamento. O Santos já até vendeu o Jean Lucas para o Bahia, mas não havia pago 100% ao Mônaco, são três parcelas, o Santos pagou 2 milhões de euros para o Mônaco e com isso tira do horizonte a possibilidade de um transfer ban que poderia jogar água no chope do Santos no seu plano de se reforçar quando a janela abrir. O Santos ganha uma folga, ainda tem mais uma parcela para pagar de 2 milhões de euros, mais a parcela que estava aí vencendo o Santos, que vai ser paga em janeiro do ano que vem. Se o Santos não tivesse pago essa parcela de agora, a parcela de janeiro seria antecipada e o Santos ainda teria uma multa de 15%. Então, tira da frente uma parcela, afasta o risco de transfer ban e tem um fôlego aí, agora só volta a pagar o Jean Lucas em janeiro de 2025. Então, uma pendência a menos para o Santos. O grande assunto desse vídeo que eu quero agora falar com vocês é sobre Paulo Henrique Ganso. O Diário do Peixe informa que o Meia, o nosso PH Ganso, que jogou aqui na Vila Belmiro, um menino da vila, que brilhou ali com aquela geração do começo dos anos 2010 com Neymar e companhia, estaria negociando com o Santos e que já teria inclusive dado sinal verde para que o Santos negocie com o Fluminense o seu retorno. O Ganso não teria fechado as portas, não se importaria com o fato do Santos estar na Série B, toparia voltar ao Santos com um salário acessível e que o Santos estaria negociando com o Fluminense, tentando chegar a um acordo. É importante dizer um contexto que o Paulo Henrique Ganso tem uma excelente relação com o presidente Marcelo Teixeira, mas a negociação não vai ser fácil. Eu digo que não vai ser fácil porque, por mais que o Ganso esteja disposto a mudar de ares, ele que está no Fluminense já há algum tempo, ele tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro do ano que vem, então o Fluminense não tem porquê liberá-lo, a menos que o Ganso faça um acordo, abra mão de tudo que teria para receber em quase um ano e meio de contrato, mas o Santos precisaria convencer o Fluminense ou o Ganso convencer o Fluminense. Mas, por mais que o Santos tenha que eventualmente fazer um investimento para contratar o Ganso, é claro que um jogador de 34 anos, o Santos precisa ponderar qual o tamanho desse investimento, mas eu acho que vale sim o investimento no Ganso. Nesse momento, muitas pessoas podem dizer, a fase do Ganso já passou, o Ganso nos traiu, o Ganso é um mercenário, o Ganso é lento, vamos começar de trás para frente, o Ganso é lento, ok, mas e o Patrick, e o Serginho, e o Morelos, e o Juliano, são velozes? Imaginem o Ganso, jogador que toca tudo de primeira com uma visão, é uma visão de jogo afiadíssima, será que ele não é o meia que o Santos está precisando para municiar os nossos jogadores na Série B? Eu sou 100% a favor do Ganso, o torcedor Santista, agora falando do aspecto traição, do Ganso que vestiu a camisa do São Paulo dentro da Vila Belmiro, o torcedor Santista perdoou o Lucas Lima, engoliu a seco a volta do Lucas Lima, e sempre que pôde, falou mal do Santos, não vai perdoar o Ganso, que já nunca cuspiu no prato que comeu, é claro que ter ido para um rival machuca o torcedor Santista, mas você nunca viu o Ganso menosprezando o torcedor Santista, da última vez que esteve na Vila Belmiro, vestiu a camisa do Santos, naquele Fluminense 3, Santos 0, então assim, tem respeito, tem carinho pelo Santos, se for possível, nessa negociação muito difícil, ao passo em que o Diário do Peixe diz que o Ganso sinalizou que topa vir, os setoristas que cobrem o Fluminense, como por exemplo o jornalista Vitor Lessa, que já participou aqui do nosso canal mais de uma vez, no ano passado, quando o Santos ainda estava na Série A, ele tem a informação de que para o Ganso não chegou nada até o momento, quem está certo, o Lessa ou o Lucas Barros do Diário do Peixe? Como eu costumo dizer, cada jornalista tem sua fonte, a gente não menospreza a informação de ninguém, a gente não hierarquiza a informação para dizer fulano está certo, beltrano está certo, isso é do jogo, eu que sou jornalista digo para vocês tranquilamente, cada jornalista tem sua fonte, às vezes a fonte do Diário do Peixe é uma, do Lessa é outra, não necessariamente falaram com as mesmas pessoas, as fontes às vezes têm olhares diferentes, às vezes plantam informações para o bem ou para o mal, não estou dizendo que os jornalistas foram usados para veicular uma mentira, são jornalistas sérios, competentes, e tenho certeza que fazem um jornalismo profissional, que não são usadas por fontes para plantar versões, mas isso é normal, isso que eu queria passar para vocês, cada jornalista tem sua fonte, a fonte passa o que ela sabe, às vezes uma informação um pouco enviesada, mas, seja como for, se existe uma negociação como aparentemente existe, eu acho que o Santos precisa colocar na balança, porque eu vejo com bons olhos a volta do Paulo Henrique Ganso, tá bom? E você, o que que acha? Você quer o Ganso de volta? Acha que ele pode ser útil? Ou você é daqueles que acha que o Ganso já passou a sua melhor versão, e de que você não perdoa a traição, a suposta traição dele ter trocado o Santos pelo São Paulo? Diga aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião. E para a gente fechar esse vídeo, vamos falar de Fábio Carilli, mais um episódio dessa novela. Vai ou não vai? No vídeo de ontem, nós trouxemos a informação veiculada pelo portal UOL, Lucas Mussetti, que por muito tempo cobriu o Santos, de que o Carilli estaria chateado no Santos com uma série de coisas, as cobranças públicas pela utilização da base, pelo fato do filho do presidente Marcelo Teixeira, o Marcelinho, que não tem cargo na direção, ficar andando para cima e para baixo com amigos no CT, etc. E nesse ponto específico do Marcelinho, o Carilli tem razão. Hoje, sai a informação, na verdade ontem, e essa informação ganhou corpo hoje, de que o Carilli teria dito à direção do Santos que, sim, houve uma consulta do Corinthians, mas que ele quer ficar. E na tarde desta quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo pouco depois da hora do almoço dessa quarta-feira, o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians no UOL, tem um canal aqui no YouTube também, trouxe a informação de que o Corinthians negocia com dois nomes em paralelo. O Carilli, de fato, é um deles, e que o outro nome é o Ramon Dias, argentino, que treinou o Vasco e saiu de lá num episódio um tanto quanto confuso. O Ramon Dias teria aceitado a proposta do Corinthians, mas que ainda estaria aguardando um retorno do Corinthians, para dizer, então, vamos até o final, vamos assinar o contrato. E qual que é a minha interpretação? Como eu disse, o Santos embarcou hoje para Fortaleza, então o Carilli estará no banco do Santos na partida de sexta-feira contra o Ceará. A minha interpretação é a seguinte, o Corinthians está em compasso de espera. Por tudo que nós temos à disposição, para mim fica claro que o Carilli é o plano A do Corinthians, mas que o Corinthians sabe que talvez tenha que precisar partir para um plano B, e que esse plano B é o Ramon Dias. Se o Santos perde do Ceará, toma uma goleada fora de casa, como o Carilli não tem 100% de respaldo da torcida do Santos, e o episódio do jogo contra Chapecoense, em que ele não comemora o gol, que ele ficou meio para baixo, umas respostas um pouco enigmáticas, digamos assim, na coletiva, talvez isso possa mudar. Se o Santos perde, tropeça diante do Ceará, não assume a liderança provisória da Série B, aí o Corinthians vem, bate na porta de novo, a gente sabe que no futebol as coisas são dinâmicas e tudo pode mudar. Mas, para mim, é isso. O Carilli continua o seu trabalho, não teria por que não continuar, tem contrato com o Santos, ele não vai meter o pé pelas mãos, o Corinthians observa em compasso de espera. Se tudo der errado no Santos e o Carilli balançar, o Corinthians faz uma investida. Enquanto isso, faz uma proposta para o Ramon Dias, e vê qual flanco atacar, qual flanco mais promissor. É o Carilli, que já tem uma história aqui conosco, e que pode balançar no Santos, ou é o Ramon Dias, assim a gente não precisa tentar tirar o Carilli do Santos, para eventualmente pagar multa, etc e tal. Acho que o Corinthians está fazendo isso só à espera de uma definição. Fato é que até sexta-feira nada muda, o Carilli fica, pelo menos, por enquanto. Esse é o vídeo, então, que eu queria trazer para vocês, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa novela Fábio Carilli? Você quer o Ganso de volta? E o Lucas Pires, grana que vem em boa hora, né? E o Joaquim, acha que vai fazer falta? Ou você ficou satisfeito com o rendimento do Jair, no jogo contra a Chapecoense? Deixe seu comentário, o resto você já sabe. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Aqui no canal Fio de Peixe, você, torcedor santista, tem vez e voz. E amanhã a gente volta com o pré-jogo de Santos e Ceará, mais uma rodada do Peixe na Série B. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.